Música Galera, em causos e história, nós vamos falar sobre a senhora curvina que é um senhor peixe na alimentação Tanto cozido, quanto frito, quanto assado Essa é uma curvina de um porte bom para alimentar Tem ômega 3 E vamos tentar ensinar a limpar de uma maneira mais prática para deixar no toquinho, não é filé, o toquinho A gente corta perpendicular aqui no rumo da cabeça Vai fazendo um corte na barriga, perfeito Aqui já vai sair as tripas dela, olha como é fácil Já saiu tudo E agora, a gente vai fazer um corte rente Aí, olha, bem a espinha dela aqui, né E outro corte aqui na traseira, olha Muito simples Um alicate bom, né Olha como é que sai fácil o couro De um lado De outro Olha aí, tá o filézão que ficou, ó E aqui a gente usa uma escovinha Todo esse material você encontra lá no comercial Piapara, é lógico, né Olha aí, que delícia, ó Olha aí, que delícia que ficou Dá uma lavadinha aqui Olha aí, que carne saborosa Que monte de carne que ficou No Causos e História de hoje A gente relatou como fazer uma limpeza da curvina Um modo bom de se alimentar Saudável No rio, um peixe fresco Pode-se fazer um chachimim Pode tirar a filé dela agora Causos e História Volta na próxima terça Valeu, galera!